O terror dos modinhas Eu tava aqui no Elipa Encostei e fui lá no Madrugas Mas ela não pode ver o beat Que começa a já mexer a bunda E chama as amigas pra dançar E desce e tem que olhar pra ela E quando soltar o pontinho Bota a mão no joelho e arremesso E pum, 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 pum E joga a bundinha pra lá e pra cá E joga pra tromba que eu vou engatilhar E joga a bundinha pra lá e pra cá Bum, bum, pum, pum, pum E joga pra tromba que eu vou engatilhar Eu tava aqui no Elipa Encostei e fui lá no Madrugas Mas ela não pode ver o beat Que começa a já mexer a bunda E chama as amigas pra dançar E desce e tem que olhar pra ela E quando soltar o pontinho Bota a mão no joelho e arremesso Bum, 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 bum E joga a bundinha pra lá e pra cá Bum, 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 bum E joga pra tromba que eu vou engatilhar Bum, 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 bum E joga a bundinha pra lá e pra cá Bum, 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 bum E joga pra tromba que eu vou engatilhar DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Eu tava aqui no Elipa E encostei, fui lá no Madrugas Mas ela não pode ver o beat Que começa a já mexer a bunda